Durante 5 anos, a garota fica presa no prédio, enquanto toda a terra está inundada. Então se prepara e vem comigo nessa nova história. É um dia normal em Hong Kong, quando de repente o maior tsunami da história atinge a cidade. Todos ficam apavorados e os prédios ficam inundados. Ainda em pânico, alguns chegam a um piso suficiente alto para sobreviver. E Hong Kong perde a maior parte de sua população em apenas algumas horas. E aí, se fosse você, conseguiria sobreviver? Deixe a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Depois que esse pânico, essa tragédia aconteceu, Aisha ainda tem pesadeiros. Ela ainda lembra de tudo que sentiu naquele dia. Mas mesmo assim, todas as manhãs ela reprime seu medo e segue em frente para continuar sobrevivendo. Ela está morando em um prédio alto que está em ruínas. E ela aproveita o lixo para manter suas coisas escondidas de possíveis inimigos. Além disso, ela vem fazendo qualquer coisa para que seja útil para ter água. Não é uma tarefa nada fácil. Mesmo assim, ela está conseguindo. Neste momento, enquanto ela toma um pouco de chá, acaba escutando uma mensagem do rádio. Porém, é uma mensagem gravada informando sobre o governo. Depois de deixar um pouco de lado a mensagem, ela muda para a música. Ela tem cuidado de usar os fones de ouvido para evitar fazer ruído extra. E assim, em seguida, consegue colocar uma toalha sobre a tela para depois conseguir a água que ela consome. Além disso, ela mede todas as garrafas para controlar quanta água limpa resta. E ela não consegue deixar de se preocupar porque não chove há algum tempo. Depois que suas tarefas terminaram, ela come macarrão instantâneo. Enquanto lembra dos lindos restaurantes com comidas deliciosas que ela costumava visitar com seus amigos. Depois, Asha usa binóculos para vigiar a área. Apenas o topo dos edifícios pode ser visto saindo da água. E, rapidamente, eles começam a desmoronarem. Asha garante que os poucos vizinhos sobreviventes ainda não estejam em seus apartamentos. E, de repente, ela vê uma caixa flutuando na água. E corre para uma janela diferente, onde ela instalou um mecanismo improvisado semelhante a um arpão. Que ela usa muito para limpar. Com um tiro rápido, ela consegue pegar a caixa. Mas, quando tenta puxá-la, algo na água arrasta a caixa para baixo. E faz bater na beirada da janela, machucando o braço dela. Asha ignora a dor e continua puxando contra a força misteriosa. Recuando da chicotada, quando a criatura finalmente se solta. Então, Asha traz a caixa para dentro. E o animal se vinga, enviando uma onda contra ela. A caixa contém principalmente lixo. Mas, ela também encontra uma garrafa de álcool. Depois disso, ela está voltando para o telhado. Asha olha para a porta no final do corredor, antes de se mover. Novamente, claramente chateada. No telhado, ela usa o álcool para limpar o ferimento, antes de enfaixá-lo. E acaba aproveitando para tomar um gole da bebida. A noite chegou, e ela ouve gritos e olha para fora. Para descobrir dois barcos de catadores violentos. Que passaram e estão atacando os vizinhos. Há também outro homem no telhado, olhando para o prédio dela. Então, Asha se esconde por alguns segundos, antes de olhar novamente. Os barcos, parece que estão chegando na casa dela. Então, ela desce correndo o mais rápido possível. E esconde todas as suas coisas diárias. Depois disso, ela joga um pouco de terra no corredor. Para parecer que não há ninguém no local. E então, acaba se escondendo dentro do armário. Enquanto os cobradores, acabam chegando. Procurando por novos alimentos. Felizmente, eles não encontram nada. Mas Asha fica muito assustada. Quando ela ouve um tiro. Um garoto disparou sua arma, porque pensou que algo estava se movendo. Mas isso foi um erro. Depois que o grupo vai embora, Asha chora aliviada. E tenta se acalmar com uma boa memória. E antes de toda essa tragédia acontecer. Asha ganhou uma meia-irmã. E estava muito feliz quando saíram para tomar uma refeição. E assim criaram laços. No dia seguinte, ela encontra outra caixa. Mas tem muito lixo dentro dela. E ficou feliz quando encontrou um pote de mel. Mas o seu momento feliz é arruinado. Quando ela vê um corpo flutuando na água. Algum tempo depois, enquanto Asha está ocupada. Alguém entra furtivamente. E começa a tirar coisas do local secreto dela. Asha pensa que ouve alguma coisa. Mas não consegue ver nada. Então ela ignora isso por enquanto. Quando ela se prepara para dormir. Ela ouve outro barulho. E vai investigar com a lanterna. Mas uma vez, não há nada. Logo em seguida, ela lava o rosto. E sai para ensaboar de propósito. Para finalmente pegar um intruso. Que na verdade é uma menina. Asha agarra o ombro para confrontá-la. Mas a criança a chuta e foge. Ela pega mais algumas coisas. Incluindo a lâmpada improvisada de Asha. E desce o corredor. E quando está prestes a abrir a porta. Ela ouve Asha chegando. E sai novamente. Aquela noite, Asha sonha em uma vez. Que foi às compras. Para comprar roupas para o aniversário da irmã. E como ela disse, a amiga que estava louca. Para sair das casas dos pais. Depois disso, ela acorda. E percebe que parte de seu estoque está faltando. Que era o estoque de comida. Então Asha começa a seguir as embalagens vazias no chão. E encontra a garota dormindo com a lanterna. Ela não tem coragem de acordá-la. Então, ela vai cozinhar um pouco. Quando a garota finalmente acorda. Ela sai em busca de mais compartimentos escondidos. Dentro de uma tomada falsa. Ela encontra um envelope. Com fotos de Asha e sua irmã. Apenas para ser pega em fragante. Então, a criança foge. E Asha se apressa em colocar as fotos de volta no lugar. Sem perceber acidentalmente. Deixa cair um. Depois, ela faz uma segunda poção de macarrão. E leva para a criança. Enquanto se lembra da noite do jantar. Do aniversário de sua irmã. Onde seus pais lhe deram um colar da família. Que deixou Asha irritada. Porque sendo a primeira filha. Ela deveria pegar. A discussão começou. E Asha acabou indo embora. De volta ao presente. É mostrado que Asha está usando o colar agora. Até que a garota ignora a oferta de comida. Então, Asha a deixa ao lado dela. E vai embora. A criança come tudo. E em momentos depois. Percebe que Asha deixou um colchão para ela dormir. Ela não usa. Mas na manhã seguinte. Ela devolve a Asha todas as coisas que roubou. Logo após. Para o almoço. Asha faz duas poções de macarrão de novo. E deixa uma para a menina ir comer no telhado. No entanto. A criança logo se junta a ela. E copia tudo que ela faz. Então não demora muito. E logo um momento fica feliz. E as duas acabam se unindo. Então rapidamente. Asha se lembra da felicidade de sua antiga vida novamente. À noite. A menina finalmente aceita levar o outro colchão. E dorme ao lado de Asha. Logo ela começa a chorar. E tenta esconder. Mas Asha diz a ela que não há problema em chorar. E ficar com medo. A menina sente muita falta da família. Mas acha que verá a mãe. Logo. Porque está construindo um barco para encontrá-la. E também menciona que seu nome é Ei Ei. Depois de outra noite cheia de pesadelos. Asha leva Ei Ei com ela ao telhado. Para fazer a rotina. Ela e Ei Ei está brincando com a porta. E remove a fita que Asha colocou na fechadura. Então quando a porta fecha acidentalmente. Elas não podem abrir pelo lado de fora. Asha está muito chateada. Mas Ei Ei imediatamente mostra que ela pode arrombar fechaduras. E abre novamente. Mais tarde. Enquanto Asha prepara uma nova refeição. Ela percebe que seu colar está faltando. É que nesse momento. Ela ouve alguns barulhos. E olha para fora da janela. E descobre que os catadores estão de volta. Então ela pede a Ei Ei. Para ficar em silêncio. Enquanto eles vão embora. Mais tarde. Enquanto Asha ajuda Ei Ei a ficar limpa. A garota pede para ela ir embora juntar. Mas Asha recusa. Ela diz que esta é a casa dela. E que não há nada lá fora. Então Asha pergunta a Ei Ei. Se ela pegou o colar. E Ei Ei diz que não. E corre para o outro lado do apartamento. Muito ofendida pela acusação. A noite Asha janta sozinha. E percebe que falta água. Então ela vai investigar. E percebe que Ei Ei levou para se lavar. Isso desencadeia a outra memória dela. Ouvindo notícias de um tufão. Chegando aos países vizinhos. E como ela lutou com sua mãe. Que queria que ela se casasse. E fosse uma boa esposa. Naquela noite. Os pesadinhos pioraram. E Asha continua vindo todos os corpos na água. Quando ela acorda. Por um segundo. Ela confunde Ei Ei com a sua irmã. Logo após isso Asha ensina Ei Ei como lidar com a eletricidade do prédio. Mas Ei Ei interrompe. Para perguntar sobre a porta no final do corredor. Asha pede para ela ignorar. É porque aquele quarto fede. E se abrirem o cheiro vai se espalhar por toda a parte. Outra memória mostra Asha assistindo ao noticiário. Que relatava a destruição completa de Singapura. Pelas inundações. A mãe desligou a TV. E contou-lhe sobre a próxima reunião de família. Mas Asha não conseguiu ir. Seguiu-se outra discussão. E Asha disse a família. Que antes a faziam sentir-se como uma prisioneira. E logo em seguida sai do apartamento. De volta ao presente. Ei Ei está usando o rádio. E ouve a mensagem sobre o abrigo. Então ela corre até Asha. Para pedir para ir até lá. Asha se recusa. Explicando que é perigoso sair. A discussão começa. Então Ei Ei chama Asha de irritada e amarga. E sai da sala. Seguindo ela para a outra sala. Asha descobre que Ei Ei está construindo uma jangada com lixo. Ela também tem um sinalizador. Asha imediatamente tira dela. E faz uma confissão. Que era pistola. Algum tempo ela tentou ir embora. E a situação lá fora era tão horrível. Que ela teve que voltar. Depois de se reconciliarem. Asha se lembra de como sua irmã a seguiu para fora do apartamento. Após a briga com seus pais. Que pediram para ela não ir. Asha explicou que era a hora de ela se mudar. Mas ela prometeu que eles ainda sairiam. Na manhã seguinte. Finalmente está chovendo. Então Asha e Ei Ei correm para o telhado. Para coletar muita água. E guardá-la adequadamente. Enquanto estão trabalhando. Ei Ei percebe que o colar de Asha simplesmente caiu. Então Asha descobre a foto que ficou para trás. E ela sobrecarrega de lembranças. Então Ei Ei a conforta. E lembra que elas tem uma a outra. Quando Asha finalmente vai para a cama. Fica surpresa ao encontrar algo debaixo do travesseiro. É o coladela. Que caiu. Porque o fecho está quebrado. Sentiu-se mal pela forma como tratou Ei Ei. Na manhã seguinte. Asha começa a trabalhar sem parar. Até conseguir construir uma jangada. Ei Ei fica super animada. E Asha se lembra novamente da noite da discussão. Sua irmã estava tentando dizer que ela deixou o colar na jaqueta de Asha. Quando de repente as pessoas nas ruas começaram a correr em pânico. Porque havia e houve um enorme tsunami atrás delas. Intigiu as ruas em segundos. De volta ao presente. Asha decide presentear Ei Ei com seu colar. Algum tempo depois a dupla reúne suplementos. Para seguir na jangada que está pronta para partir. Ei Ei está ouvindo o rádio. E os fones de ouvido se desconectam acidentalmente. Fazendo com que a música ecoasse alto na sala. Asha corre para desligar. Mas logo elas ouvem as vozes dos catadores lá fora. Em pânico. A dupla corre para esconder todos os seus objetos pessoais. O mais rápido possível. Então Asha empurra Ei Ei para o buraco. Atrás da parede falsa do armário. Não há espaço suficiente para as duas lá. Então Asha estará escondida no quarto fedorento. Os catadores entram pela janela. Mas Asha se esconde bem a tempo no quarto fedorento. Onde ela encontra fotos antigas de sua família. Porque este é seu antigo apartamento. Dessa vez os catadores começam muito mais violento. Destruindo tudo que puderem encontrar. Incluindo a jangada. O cara chega ao quarto fedorento. E engasga. Com um cheiro horrível. Que está no local. Mas ele continua se movendo. E remove alguns lençóis velho. Para encontrar alguns corpos dos pais de Asha. Fazendo vomitar. Ao mesmo tempo Asha também joga fora. Enquanto relembra a noite da tragédia. A onda estava derrubando tudo em seu caminho. Matando dezenas de pessoas por segundo. Todos começaram a pressionar uns aos outros. Por uma chance de sobreviver. Então Asha arrastou a irmã para dentro de um prédio. Para subir as escadas. Mas logo a multidão o seguiu. De volta ao presente. Os catadores estão pegando toda a comida. E olhando as fotos de Asha. O menino encontra o armário. E percebe algo estranho. Então os outros catadores o ajudam a mover a falsa parede. E eles a capturam Ei Ei. Asha ouve tudo isso. De seu esconderejo. No quarto fedorento. E uma vez novamente tem um flashback. Quando subiam as escadas. A irmã tropeçou e ficou para trás. Então ela foi pisoteada pela multidão. Asha entrou em pânico. E continuou correndo. Sem perceber. Sua irmã estava desaparecida. Até chegar ao telhado. E aí o pior já tinha acontecido. De volta ao presente. Asha ouve um grito assustador de Ei Ei. Assustada. Por contar o grupo onde ela está. E os catadores acabam nopalteando-a. E depois. Tentam até se aproveitar delas. Neste momento. O líder o chama. Momentos depois. Ei Ei. Todos os suplementos. São levados para a casa dos catadores. Pelo barco. Asha logo é arrastada para fora também. E olha para Ei Ei. Lembra? Que sua irmã. Fazendo-a perceber que ela não pode cometer o mesmo erro novamente. Então. Ela puxa a corda. Mas o cara puxa de volta. E a faz cair na água. Infelizmente. Há um CD quebrado por perto. Então Asha o usa para atacar o homem. O que faz com que ele. Tente afogá-la com raiva. Depois de algum momento. Que isso estava acontecendo. Asha finalmente chega. A pistola sinalizadora no bolso. E atira no cara. Matando-o rapidamente. Os outros catadores. Ouvem todos os barulhos. E voltam para o prédio. Mas eles não veem Asha. Enquanto o grupo se divide para pesquisar. Um grandalhão ouve Asha chorar. E vai atrás dela. Mas isso faz parte da armadilha dela. Ela faz ele cair com uma corda. E depois usa um violão. Para espancá-lo até a morte. Em seguida. Ela pega a faca dele. E corre para a outra sala. Para ligar o rádio. Logo um necrófago segue o barulho. E Asha pula sobre ele por trás. Esfaqueando com a faca. Então ele se vira. E começa a brigar com Asha. Jogando ela em um colchão. Para tentar sufocá-la. Felizmente. Ela consegue alcançar a faca. E começa a esfaquear ele repetidamente. Até que ele esteja morto. Então a catadora também ouve um barulho. E encontra uma lata com fogo por dentro. Asha a surpreende. Jogando óleo nela. E empurrando-a para a outra sala. Onde acaba incendiando. Antes de bloquear a porta. Para deixá-la queimar lentamente. O líder a ouve gritando. E se move naquela direção. Mas quando ele sobe as escadas. Asha pula sobre ele para esfaqueá-lo. Mas Asha acaba apanhando rapidamente. Asha está sendo sufocada. Até que ela tenta agarrar o tubo de luz. Fazendo com que a escuridão tome conta. Enquanto ela bate no cara até a morte com isso. Quando ela liga a lanterna. O menino aparece. E abre fogo. Então Asha corre imediatamente para o telhado. O menino começa a implorar por ajuda. Com uma voz inocente. E Asha pensa em ter pena dele. Mas logo. Ele começa a atirar na porta. E Asha vai embora. Só resta um necrófago no barco. Que está cuidando de Yeye. Asha vai até a janela. E usa o seu dispositivo semelhante. A de um arpão. Mas ela erra o tiro. E ele cai na água. Quando o cara se move para verificar o barulho. Yeye aproveita para empurrar o parafola do barco. Mas ele acaba segurando e levando Yeye junto. Asha pula na água desesperada para salvá-la. Enquanto o homem ressurge nas proximidades. Apenas para ser comido pela criatura marinha. Após alguns segundos de silêncio. A dupla ressurge também. Sam e salva. Elas nadam para o barco. E finalmente segue em frente. Sabendo que todos os suplementos que os catadores roubaram. Permanecerão ali. Agora elas vão seguir em frente. Até encontrarem um abrigo. Até que Asha finalmente acorda sem pesadelos. E aí? O que vocês acharam desse filme? Querem ver mais resumos como esse? Então faz o seguinte. Se inscreva no canal. Não esqueçam de ativar o sino de notificações. E é aqui pra nós. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Até a próxima. Fui!